Ana, uma mulher, ela deu um basta no casamento de 19 anos. Olha só esse caso, ela e o marido tiveram dois filhos, um tem 17, o outro filho 8 anos. Só que nos últimos três anos o relacionamento não estava vindo bem. Abusos, violência psicológica, ameaças, e aí tudo ficou pior depois que ela pediu o divórcio. A Beatriz Frenner vai contar essa história pra gente. Ninguém imagina o que ela está enfrentando. Uma mulher jovem, trabalhadora, bonita, mãe de dois meninos, um de 17, outro de 8 anos. A vida perfeita, destruída por um homem. Quem é a pessoa que está fazendo isso com você? É meu ex-marido, pai dos meus filhos. O casamento durou 19 anos. Nos últimos três, ele teve mudanças bruscas de comportamento. Ameaças, ciúme, posse e violência. No início era tranquilo. Casal normal, a gente batalhou, conseguiu as nossas coisas. De uns três, quatro anos pra cá que transtornou. Já chegava meio bêbado, já ficava apreensiva com as crianças, já não fazia nem barulho, já rezava pra ir dormir logo de uma vez pra gente poder ficar tranquilo. E daí foi só piorando. Cansada de vivenciar tanta violência física, emocional, psicológica e de ver os filhos de 17 e 8 anos passando pelas mesmas coisas, essa mulher tomou coragem, saiu de casa e pediu divórcio depois desses 19 anos juntos. Quando assinaram o papel e se separaram formalmente, ela acreditou que seria o fim dos problemas. Mas, na verdade, só estava começando um pesadelo ainda pior. Os áudios que você vai ouvir agora são provas fortes de graves ameaças. O agressor usa o filho de 17 anos pra mandar recados para a mulher. Nesse trecho, ele menciona que o garoto vai encontrar a mãe dentro de um poço. Repare que o homem parece ter dificuldade na fala, como se estivesse sob efeito de alguma substância, e confessa estar perseguindo a mulher, passando na frente da casa dela. Na verdade, ele pode ir até a casa dela. Como os dois têm filhos, mesmo com a medida protetiva, ele continua tendo acesso ao pequeno para visitas aos fins de semana. A medida protetiva eu queria mais pra proteger a mim e os meus filhos. E ele transtornado desse jeito, como eu fico tranquila, cada final de semana que ele tem que pegar o piá. Quando ele tá com o pequeno, ele liga porque ele sabe que eu vou atender a ligação, achando que é o pequeno querendo falar alguma coisa. Liga, fala que vai sumir com o piá. Essas coisas ele faz. Todo final de semana que ele pega o piá. Esse é um dos áudios mais assustadores. Ele disse para o garoto de 17 anos e para a mãe do menino que os dois iriam morrer. Ele pode falar pra aquela cadela da tua mãe. Nazarenta, ela é uma vaga. Você é um sem vergonha, sem futuro. Teu futuro é um caixão que eu vou te colocar, ó, você e tua mãe. Não vai demorar muito. Diante das graves ameaças, um novo boletim de ocorrência já foi registrado. Uma nova medida protetiva solicitada. O advogado explica as buscas que estão sendo feitas. Nesse exato momento, o Poder Judiciário tá analisando qual será a medida protetiva. Ele pode decidir já por uma prisão, como também pode decidir por algumas medidas restritivas. Não pode entrar em contato com a vítima, não pode se aproximar da casa, tudo mais. O que eu posso garantir é que esses áudios, esses graves áudios que vocês puderam escutar, eles já foram apresentados para a autoridade policial. E nesse momento a gente aguarda um posicionamento do Poder Judiciário. Uma mulher, mãe, trabalhadora, vítima da violência, que só quer seguir a vida em paz. A realidade é mágoa, decepção, tudo que você possa imaginar. Porque você ficar acanado com uma pessoa por 20 anos, você jamais vai esperar. Eu sabia que ia, que não ia ser fácil, mas eu não achei que ia chegar a esse ponto. Você sabe que tá até dor de cabeça na gente pensar nisso que essa mulher tá enfrentando, não é? E é o drama de muitas, a gente sabe disso. Infelizmente, o relacionamento não deu certo. E agora o sujeito ameaçando. Você viu ali na mensagem que ele escreve pra ela, aliás, ele grava um áudio, né? A gente transcreveu, chamando ela de nomes horríveis. Meu Deus do céu, um dia o cara amou essa mulher, tirou ela da casa dos pais, formou uma família, tiveram filhos. E agora esse ódio, ódio porque ela quer o fim do relacionamento. Isso tem que acabar, gente. Pelo amor de Deus, não pode viver essa violência, não. Vamos voltar a falar com o Ricardo Wilches, ele tá aqui comigo.